Salve, salve, rapaziada do canal, como vocês estão hoje naquela correria? Já chega assim cortando de giro, pra que que é? Pra agradecer vocês, passamos aí dos 200 inscritos, já chega na loucura, mas não se amarra. Porque o semáforo demora duas horas. Tchau. Hoje só no gás, só o buraco que a gente passa. É isso aí galera, gostaria de agradecer muito a vocês. O canal ultrapassou aí 200 inscritos. Estou muito satisfeito. Graças a vocês, vamos subindo, vamos cada vez mais aumentar esse número de inscritos. Estou curtindo, não atravessa a frente não João. Tchau. 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 Tchau, tchau tchau. 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 É isso aí galera, hoje é mais pra agradecer vocês, muito obrigado pela força que vocês estão dando aí, divulgando, compartilhando, a galera do Whatsapp, a galera de vários grupos aí que eu participo. Vocês que são aí apaixonados por moto igual eu. Gente, nós estamos na loucura aqui. Atravessa não. É isso aí semáforo, assim que eu gosto, vou chegando, você já vai dando passagem. É isso aí galera, espero que vocês estejam aí gostando do canal, os conteúdos que eu venho trazendo aí, das dicas que eu posso estar dando pra vocês, que vocês gostam. Atravessa não. É isso aí, espero que vocês estejam bem à vontade pra comentar, pra deixar aquele like, pra compartilhar, pra mostrar pros seus amigos. Espero que vocês estejam gostando. Ainda vai sair aquele grauzinho ainda de CJ, com certeza. Vou estar treinando pra aprender. Ela tá aí, trazendo novos conteúdos, pra galera do canal. O cara fecha de um lado, fecha do outro, não passa em lugar nenhum, né tia? Já dá o recado pra minha namorada que eu tô chegando. Sabe como que ela sabe que eu tô chegando? Vou mostrar pra vocês. É assim ó. Cheguei. Bom galera, cheguei aqui na casa dela, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou deixa o like, compartilha. Isso aí, tamo junto, valeu, até a próxima. Tchau.